Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Banheira de Conhecimento Meu nome é Adriano e eu vou responder mais um tema, mais uma sugestão Muito interessante colocada aqui nos comentários Dessa vez é da Eliane Alves Gostaria de saber qual é a velocidade que um ser humano consegue correr Você dá a pergunta, Eliane? Bora saber então quais são, no caso, as velocidades estimadas Que nós, seres humanos, conseguimos atingir E qual que é a velocidade máxima já atingida por um ser humano O recorde nós sabemos que hoje um dos homens mais rápidos do mundo a nível de corrida É o jamaicano Ilsan Bolt Ele já conseguiu chegar numa corrida aí, que diz ele que não foi uma das melhores dele A 44,4 km por hora 44 km é muito rápido Para um ser humano correr é muito rápido É mais rápido do que muitos trechos de que nós andamos de carro em vias urbanas Inclusive tem lugar em São Paulo que o radar é a 40 km por hora É loucura Mas, de acordo com estudos realizados por fisiológicos Pessoas que trabalham ali com a musculatura do ser humano Eles alegam que o ser humano tem condições físicas, estruturais e musculares Para conseguir atingir incríveis 64,4 km por hora O que na minha humilde opinião é algo impossível Porque o mais rápido do mundo que conseguiu correr foi o Ilsan Bolt que bateu 44 km Que na minha opinião é muito rápido Eu particularmente, se eu conseguir chegar a 20 km eu estou bem na conta Um ser humano comum consegue de 25 a 30 km por hora Mais ou menos aí E o animal mais rápido que consegue correr na terra É o guepardo Que consegue atingir incríveis 112 km por hora Nós, perto de um guepardo, somos nada É uma vergonha Nós seres humanos somos uma vergonha correndo perto de um guepardo Música